Olha o parceiro aí galera Quantinha? Esse é para com os peixinhos da água lá Olha lá, olha o menino lá atrás Esse é pescador Esse é pescador de loboa Bora lá galera 100km nós volta de novo aí Aí meus amigos Pescador profissional está aqui parado Um ali, outro aqui caçando A gente tem que pescar enquanto O outro menino está lá Só Tem? Então arranca Vai perder as outras É de lá para o matrinchão? Vou dar uma retravesada lá Tem que subir muito em cima para atravessar? Tem trio lá, não tem? Cadê o menino? Já deixou ela? Olha o homem que está lá Rapaz, olha E aí galerinha Nós não pegamos peixe não Mas a diversão está garantida Ela bobeou e foi para o óleo Ó Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ela está perigosa soltar, viu Ela está por um fio Ó Eita Lapinha saudável Só o ouro, hein? Eu estou na árvore de calma Não é como está lá É um pau É um pau Olha lá o Samarone lá, galerinha Como é que chama o canal lá? Samarone pescando com estirinho Samarone pescando com estirinho Galerinha Eu vou deixar aí embaixo Na descrição do vídeo aí O link do canal dele Passa lá, galerinha Dá uma curtida lá Compartilha lá Se gostar lá Se inscreva, galera Ative o sininho lá Para receber as notificações E boa pescar Chuvinha está aí, ó É, galerinha Vimos aqui dar uma pescada Com o nosso amigo Samarone aí, ó O Everton lá atrás Irmão do Samarone Que eu não lembro o nome De jeito nenhum O Jada O João Está lá, ó O João está lá, ó O João Miguel Cadê o João Miguel? Levanta a mão aí para o Nave Olha lá Aqui, ó E o Júlio Mas infelizmente, galerinha Chuva atrapalhou Aqui, ó Mas vale a pena Conhecemos amigos novos aí E também, galerinha Até o próximo vídeo aí Olha Aqui vai dar para tirar as fotos, ó Aqui não, estou telefonando, tá? Ai, papai Aí, vem logo na minha telefonia, papai Olha lá, Júlio, ó É igual a telefone, hein? De curar De curar Deixar